Há quanto tempo você está na profissão? 5, 10 anos? Com certeza você já ouviu falar sobre escova definitiva. Talvez você nunca tenha feito, porque nós vivemos um outro momento, um momento das progressivas, dos ácidos e por aí vai. Mas a escova definitiva é uma realidade ainda hoje. Muitos fazem. Como fazer? Existem alguns ativos que você consegue realizar o processo. Por exemplo, hidróxido de cálcio, que é a guanidina, hidróxido de lítio e hidróxido de sódio. Você consegue fazer com esses ativos, com esses produtos. Também com ticicolato de amônio. Isso faz o que? Faz com que amoleça a fibra e você consegue depois endurecer a fibra, dando um novo formato. Nesse caso, liso. Antigamente nós fazíamos alisamentos, nós fazíamos também relaxamentos. Relaxamentos. Relaxamento é quando você coloca o mesmo produto, mas você não deixa muito tempo. Então o cabelo só relaxa o cacho e você consegue ter um efeito ondulado. O alisamento era quando você deixava o cabelo bem liso, escorrido. Só que existia momentos, principalmente com ticicolato de amônio, que o cabelo voltava a ter cachos novamente. Porque o ticicolato de amônio, ele não queima as pontes de enxofre, as ligações de sulfídicas que existem dentro do fio. Ele desliga e pode ser que haja um relegamento. E na questão dos hidróxidos, eles queimam. Então uma vez que o cabelo está liso, ele realmente fica liso. Só que tem como deixar mais liso ainda. Como? Qual é o processo do relaxamento e alisamento? É você amolecer o fio, trabalhar nas pontes de enxofre, nas pontes de sulfídicas, amolecer o cabelo e aí você depois lava o cabelo e neutraliza o cabelo. Para se fazer uma escova definitiva, antes de você aplicar o neutralizante, que é para manter o aspecto liso do cabelo, neste momento você prancha. E quando você prancha, você alisa, definindo ainda mais o liso no cabelo. E em cima do cabelo liso, pranchado, aí você neutraliza. Dá certo? Não dá certo? É exatamente como fazer, qual produto tem que usar, qual tempo de pausa. Eu não vou entrar muito nesses méritos neste momento, pelo menos lá nesse vídeo. Mas eu quero te mostrar como é o processo. Alisamento e relaxamento, você aplica a massa e depois você neutraliza. E a diferença para a escova definitiva é quando você faz a prancha, que é a chapinha, você sela mais a cutícula e alisa mais o cabelo, esquentando com uma prancha, e depois você neutraliza. Conseguiu entender? Existe a questão da chapinha no meio do processo. Quando não existe a chapinha, é um alisamento e é um relaxamento. Quando você coloca essa chapinha, essa prancha, antes de neutralizar, é uma escova definitiva. Você já fez? Você vende esse serviço? Se você faz, por favor, me conte aqui. E me conte qual produto que você vem usando, os resultados que você vem tendo, se o cabelo está correspondendo ao liso, sim ou não, e até mesmo os produtos que você usa para tratar pós-química. Eu e vários outros profissionais do Brasil e do mundo queremos saber. Use esse espaço, aqui você ganha voz. E por favor, compartilhe para mais pessoas, me dê o teu like e a tua curtida, porque isso é importante para que esse canal possa continuar com conteúdos relevantes, como tem sido durante todo esse tempo. Nos vemos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.